Acho que isso vai ser um painel super interessante, rapidamente para me apresentar um pouco. Hoje eu sou sócio-diretor da Accenture Digital, sou responsável por essa parte da companhia da Accenture que tem levado e ajudado as companhias a fazerem a transformação digital. Antes de entrar na Accenture eu fui CMO, durante algum tempo, da Amazon e da Netshules. Então esse é um tema muito próximo de uma vida passada, recente e acho que é um tema super relevante para todo mundo que esteja aqui, seja a sua função exclusivamente ou diretamente ligada a e-commerce ou de alguma forma conectada às estruturas de marketing das organizações ou de seus clientes. A conversa, o balanço, a discussão entre internalização, você fazer sozinho ou você fazer através de um parceiro, através de uma ajuda, ela é uma discussão não só recente, mas é uma discussão que já existe há bastante tempo e ela se torna cada vez mais relevante à medida que o papel das organizações de marketing, o papel das funções digitais das empresas, sejam elas funções novas ou funções a serem mais elaboradas, mais amadurecidas, elas se tornam cada vez mais relevantes o pedido de ajuda. Então essa discussão, acho que é uma discussão super relevante, o que a gente fez aqui foi trazer duas pessoas que conhecem muito desse assunto, seja oferecendo essa ajuda, ajudando os clientes a acelerar, a melhorar, a fazer o que eles têm que fazer, ou também um cliente que tem um volume de operações, um volume de atividades, tamanho onde esse balanço e essa escolha é relevante em vários pontos. Mas antes de a gente começar esse debate, a gente separou alguns temas em que a gente vai fazer perguntas muito específicas para eles e depois dar um tempinho para vocês também fazerem as suas perguntas na maior transparência, abertura e facilidade possível. Você pode passar o slide, eu estou sem trocador aqui, então não sei se... Mais um? Acho que como contexto, o primeiro pano de fundo para essa história atual que a gente vive de internalização é a expansão da agenda do CMO, do diretor de marketing, o responsável por essa disciplina nas companhias. Onde, tradicionalmente, a cadeira de marketing, a cadeira do CMO, ela tinha dois pilares muito importantes, muito claros, tradicionais. Ele é o protetor da marca, ele é aquele que faz o planejamento do valor da marca, dos insights que vêm do consumidor, muitas vezes o diretor de marketing, o CMO, ele é a voz do consumidor dentro da companhia, e ele é responsável também por todo o lado criativo, serviços criativos, não só da marca, mas das campanhas, a mensagem, a compra de mídia, os canais de alcance de uma empresa de serviços, produtos ou negócios para os seus clientes. Pode passar mais um slide? Isso foi com a transformação digital... Obrigado. Está bom. Obrigado. Com a transformação digital, com a digitalização da maior parte dessas funções, essas cadeiras de marketing, essas funções de marketing, elas passam a ter que absorver, ou no mínimo, ter um contato muito profundo com tecnologias de marketing. Se vocês já viram qualquer tipo de apresentação de fornecedor de tecnologia de marketing, onde eles mostram um stack, as opções existentes, é um slide extremamente poluído, super cheio. A gente tem aproximadamente hoje de empresas públicas que fornecem soluções, públicas em Apple, que fornecem soluções de marketing, de tecnologia, já algumas centenas. Já é um número maior do que soluções tradicionais de ERP, ou soluções focadas somente no back-office. Soluções de tecnologia que, de alguma forma, auxiliam empresas a ir ao mercado, já teve uma proliferação tão grande que já representa um número maior até mesmo soluções de back-office. Então, desde cenários como e-commerce, como serviço a clientes, como criação de conteúdo, e até mesmo a habilidade em algumas plataformas de marketing, sejam elas da Adobe, do Google, o que for, passam a ser, necessitam ser parte do bate-cinto de utilidades dos CMOs. Então, a gente começa a ver essa agenda que, antigamente, era muito clássica de marca, voz do consumidor e ir ao mercado, ela sendo expandida para cada vez mais funções que requerem não só um conhecimento adicional, mas uma multiplicidade de conteúdos também muito grande. A própria forma em que você gerencia conteúdo, onde o conteúdo não é mais uma via única, eu crio conteúdo, eu exponho conteúdo, eu tenho controle sobre o conteúdo, eu tenho controle sobre o que falam no meu conteúdo, eu crio para todo o aspecto e fator de mídia social, e a estratégia do conteúdo por canal, teu conteúdo por segmento, tipos de conteúdo. Então, o seu portfólio de meia página da Veja, um ad de 30 segundos, ele, de repente, tem uma multiplicidade de centenas de formatos, e formatos que não são só possíveis, mas eles são necessários. se existe uma grande verdade, um grande cerne na digitalização do modelo de comunicação, é a possibilidade da personalização em massa. E essa personalização em massa tem a ver com a quantidade de conteúdo, ela tem a ver com o formato ideal para cada um desses canais. Isso traz realmente uma complexidade grande para os CMOs. E aí a gente começa a ter, inclusive, alguns grupos que quase que se confundem com organizações. Hoje a gente já começa a ver um organograma de um CMO, divisões que são, isso aqui é a divisão de performance. E quando, na verdade, a gente está falando de operação de meios, canais, conteúdo, estratégia, que tem mais ou menos foco em uma conversão, seja ela de varejo, seja ela de uma subscripção, seja ela de um serviço. Mas, com isso, veio também uma série de novas tecnologias, novos conhecimentos, como se fosse um tabuleiro de jogo diferente. É importante não só ter um bom conteúdo, mas esse conteúdo ser achado, a diferença e o balanço entre mídias pagas, entre mídias não pagas. O que eu faço para uma criatividade? Entra aqui, um bom modelo de metadado? Entra ali. Então, o que antes, novamente, o que antes era um mapa muito claro de dois pilares, que não se confundiam tanto, inclusive, em várias indústrias, ele passou a ser uma linha muito ampla de conhecimentos para o CMO. Claramente, são pessoas, são organizações que precisam de ajuda. Esse é o primeiro ponto, a expansão dessa. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é um conceito superimportante, e esse vai do pão ao plutônio. Eu acho que todas as indústrias, elas estão sendo impactadas, estão sendo beneficiadas ou sofrendo esse fenômeno, que é a expectativa do cliente, que é uma expectativa cada vez mais fluida e mais líquida. O que isso quer dizer, além do nome bonitinho? Todo mundo continua tendo competidores diretos. Eu sou um banco, eu tenho determinados serviços financeiros, eu tenho os meus clientes, eu tenho pessoas que oferecem as mesmas coisas, das mesmas formas, ou formas similares, que eu ofereço para o meu cliente. Mas eu passo a ter agora, dentro da mesma linha, competidores, que são competidores de experiência. Eles oferecem parte das experiências que eu antes ofereci, e que eu sempre tive domínio por economia de escala, por barreira de entrada. Eles começam a definir partes da minha proposta de valor com uma experiência digital, com uma experiência de engajamento, com uma experiência de conhecimento do cliente, cada vez melhor. Então, seja quando eu vou fazer o pagamento, eu sou um banco, quando eu vou fazer um pagamento seamless, através de um aplicativo, que é uma plataforma de pagamentos. seja porque é um software que não só me diz quais são os produtos financeiros que eu tenho, mas, ao ler as minhas transações, ao ler o meu perfil, diz exatamente como que eu devia gerenciar o meu dinheiro, como que eu deveria trabalhar e investir. Eles já começam a oferecer experiências diferentes, e quase que a escolha do meu serviço é irrelevante. Porque o que eu quero agora é aquela determinada experiência específica dentro de uma indústria, por exemplo, financeira. Mas existem também, eu acho que o mais importante, são competidores de percepção. São exatamente esses competidores de experiência pura. E é esse o fenômeno que tem acontecido, e que também é muito importante em termos de ajuda e desempenho na agenda dos CMOs. Hoje, uma experiência digital fantástica que você vive, ela não está mais conectada ou limitada somente àquela indústria. Eu tenho uma experiência de pagamento transparente, ou seamless payments no Uber, eu quero essa mesma experiência no meu restaurante. Eu vou num varejista que tem um conhecimento sobre o meu comportamento, o meu histórico de vendas, e me faz uma recomendação fantástica, eu quero essa mesma experiência quando eu vou ao meu banco. Eu tenho um serviço que me acompanha, que me monitora, que diz minha saúde, que diz minha performance, enquanto eu corro ou faço o meu esporte. Eu quero essa mesma experiência que o professor do meu filho na minha escola me diga quando soube o andamento dele. Então, a gente começa a ver a necessidade de mistura de experiências através das indústrias. Por que esse ponto é relevante? Porque, se, por um lado, ele aumenta a barra de como a adoção dos seus serviços, a percepção do teu produto, do teu valor, ele existe na companhia, por outro lado, eu passo a ter também muito mais referências bacanas para trazer para o meu negócio. E eu acho que o terceiro ponto, e aí culmina nesse terceiro ponto, então, primeiro, a gente tem uma amplitude muito maior de funções e responsabilidades do CMO. No segundo momento, a gente tem esse fenômeno de experiências líquidas, de experiências que aumentam a barra, mas também enriquecem a minha possibilidade de engajar melhor, de comunicar melhor, de vender melhor. Por outro lado, eu tenho agora um shift do que é o novo campo de batalha do CMO. O livro, o playbook, de pipeline, do push-pull, eu tenho um determinado produto, eu tenho um determinado serviço, e eu faço o push dessa comunicação, digital ou não, ele começa a mudar, e começa a mudar com uma forma muito, muito, muito forte, muito, muito, muito rápida. O novo campo de batalha, definitivamente, são as experiências. O que hoje tem cada vez mais determinado o valor percebido de uma marca, o valor percebido de um produto, muitas vezes, é a experiência em que esse produto ou serviço é consumido muito mais do que a qualidade ou os tradicionais P's que a gente tinha de um produto ou serviço. Eu vou mencionar, talvez, a Amazon, por conhecimento de causa, por ter vivido lá, e a gente está falando da Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos. Se a gente perguntar para esse grupo aqui quais são os três atributos que vêm à cabeça de vocês quando a gente pensa na Amazon, muito provavelmente vão ser os mesmos atributos num grupo tão grande. Não sei se alguém quiser falar um, por favor. Ágil. Ágil. Obrigado, Paulinha. Estava aqui no abismo. Ágil, Customer Service, tem um inventário. Quando eu preciso... Quando vocês viram, por exemplo, a Amazon fazer uma campanha disso? Nunca. É investido, realmente, em criar essas experiências reais. A diretoria de produto da Amazon é uma diretoria de produto exatamente dividida nisso. Tem experiência de billing, a experiência da promoção, a experiência da personalização, a experiência do last mile, porque se entende que essas experiências estão cada vez mais compondo a tua percepção de marca, o teu valor de marca. Isso sempre existiu. Isso não são conceitos novos. O que mudou hoje é a nossa capacidade de identificar dentro da jornada, dentro da experiência desse consumidor com a minha marca ou produto e isolar e identificar estes momentos, sejam de prazer de prazer ou de dor e maximizar os de prazer, minimizar os de dor para uma experiência incrível. E de quem que é essa função? Essa função é de TI? Essa função é do grupo de produto ou serviço? Ou essa função é do cara de marketing? Que continua com aqueles dois pilares antigos, antigos não, os primários, de ser o protetor da marca, de ser o protetor e a voz do cliente? O que mudou talvez sejam as formas que você pode fazer isso e que você deve fazer isso. Porque a habilidade e a disponibilidade dessas tecnologias e opções são para você, mas são também para os seus concorrentes. Então, só antes de a gente começar, eu queria colocar esse contexto. a chapa do CMO está esquentando cada vez mais, ele tem ainda mais responsabilidades, é um mercado mais competitivo, que tem mais referências e, ao mesmo tempo, a gente começa a ter um pêndulo muito grande para experiências, muitas vezes, mais do que somente o seu canal estático de venda, o seu produto, os seus quatro P's. Acho que é isso. E aí, antes de a gente começar as perguntas, eu acho que tem muito disso, como não só internamente, quando a gente recebe como o CMO, a gente recebe da nossa organização algum tipo de desafio, algum tipo de projeto em que a gente entra no como, como é que você quer fazer isso aí? Ah, eu quero que seja rápido, eu quero que seja o melhor do mundo e quero que seja barato, talvez grátis. Obviamente, a gente vai ter a combinação deles, um único resultado. Não existe nenhum desses caras. E aí, o que a gente tentou fazer para esse debate é, dentro do contexto, dentro da pergunta, internalizo ou não internalizo? Peço ajuda ou não peço ajuda? Para tentar sair do óbvio, do depende, a gente foi enumerando alguns dos fatores que influenciam, muitas vezes, a definição e a escolha de se ajudar, de pedir ajuda, de trabalhar com um parceiro ou fazer sozinho, interno ou não. E aí, eu queria começar dentro, visto que, a combinação de todos eles, muito provavelmente, é utópica, um a um, pedir a opinião dos panelistas, qual é a visão deles nesse sentido? Como que a gente está vendo, quais são os prós e contras da internalização ou se trabalhar com um parceiro para ajudar a execução de projetos, de iniciativas, de estratégias, dentro desses parâmetros rápido, preço, escalabilidade, confiança, cultura, que são alguns dos parâmetros que a gente vai falar. Começando com o rápido. Vou começar com a Paula. Paulinha. dentro de um requisito, de um desafio do cliente, o quesito rápido, prós e contras da gente internalizar versus fazer com alguém. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado, Juliana, pelo convite, obrigado pelo e-commerce Brasil, parabéns, o evento está cada ano mais lindo, impressionante. Direto ao ponto, então, eu estou aqui representando o lado das agências, se é que existe um lado. Eu acho que não tem lado, a gente conversou bastante, acho que a resposta, como você mesma diz, é sempre depende, mas eu vou fazer o meu papel aqui, que é colocar os pontos fortes do lado de você ter um parceiro externo. Podem ver que a gente não está falando de fornecedor, a gente está falando de parceiro, e essa faz uma diferença tremenda. Mas vamos para esse primeiro ponto, depois a gente entra nesse outro tópico. Em relação à velocidade, eu acho que, se a gente está falando de velocidade de vendas, de tração, enfim, de resultado da empresa, dificilmente uma agência vai conseguir responder na mesma velocidade que o teu time de vendas, que a tua turma que está lá otimizando o teu investimento. Mas existem outras velocidades que precisam ser analisadas. Então, com que velocidade a tua empresa recebe inovação do mercado, por exemplo? Aqui a gente tem um varejo grande, que é a Magazine Luiza. Nem todo mundo aqui consegue, por exemplo, ter acesso rápido ao Google, ao Facebook, aos grandes veículos de comunicação, para saber tudo o que está acontecendo de novidade no mercado e de uma forma rápida. Todo mundo sabe que no e-commerce quem entrar primeiro tem uma vantagem competitiva importante. Então, quando você pensa em velocidade de inovação, por exemplo, eu acho que a gente tem uma vantagem por estar muito próximo dos veículos, por estar muito próximo das ferramentas de tecnologia, enfim, a gente acaba tendo, por ter um amplo espectro de clientes de todos os verticais, de todas as indústrias, a gente acaba tendo um acesso a esse tipo de informação de uma forma mais rápida. Enfim, essa é a minha opinião. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, acho que só fazer um disclosure, como a Paula falou. Eu estou no Magazine Luiza, a minha experiência toda sempre foi em grandes empresas. Então, o que eu falo aqui vem dessa experiência e cabe nesse contexto. É importante que cada um, temos vários, aqui deve ter e-commerce de todos os tamanhos, que consigam adaptar, entender como essas respostas podem fazer sentido no contexto de vocês. e a gente está aqui para falar de prós e contras, mas para levantar esses prós e contras para ajudar num pensamento. Falando em termos de rapidez, o nosso negócio de e-commerce é um negócio muito dinâmico. A gente tem meta de venda por dia, por hora. A gente faz acompanhamento de ROI, de performance, praticamente real time. A gente costuma dizer, e quem tem e-commerce sabe, se você perder três, quatro dias de venda, você não recupera o mês, ou vai pagar muito caro por isso. A capacidade de tomar decisão com base no que está acontecendo num cenário competitivo super dinâmico, eu acredito que o meu time tem que ter isso. E da forma como a gente opera, essas decisões estão dentro do próprio time. A gente tem lá uma rotina diária, todo dia tem uma reunião de venda de manhã, por volta das 11 horas, onde a gente entende um pouco do que está acontecendo, o time comercial, o time de marketing juntos, e tomam decisões para serem implementadas. No nosso caso, quando isso vai para a execução, a gente trabalha com uma agência parceira há muito tempo, e depois a gente vai entrar um pouco até nos motivos pelo qual essa execução nesse caso não está com a gente, em que a gente tem como se fosse uma mesa de operações, eles estão ligados o tempo inteiro com a gente, e aí essa execução é muito bem feita, e a gente consegue ter o resultado que a gente espera. Então, de uma forma geral, o que eu coloco é a velocidade de decisão, ela é muito importante. eu acredito que isso tem que estar dentro do nosso time. Antes da gente começar, deixa eu só ter um senso aqui do público. Quem daqui trabalha em alguma empresa que oferece serviços de marketing, e-commerce ou consultoria? Por favor, levantem a mão. isso aqui é o pessoal que vende serviços. Quem que compra? Quem está aqui em indústria? Tá, tá bom. Só que se por acaso tiver que fazer um Caesar, quem vai para cima saber se vai estar muito desviado ou não a opinião de vocês. Eu vou perder, né? Não, não obrigatoriamente. Eu acho que o ponto da rapidez tem um negócio super factual que tem a ver também com conhecimento, existência do conhecimento. Então, é o que às vezes claramente o ramp up de uma determinada disciplina, de uma determinada operação, você ter ajuda, você obviamente vai ter essa rapidez, à medida que esse conhecimento faz parte, é que você começa a entrar nos cenários, puxa, eu preciso de uma velocidade que tenha envolvimento até, inclusive, com fisicamente as pessoas estarem disponíveis, etc. Próximo, próxima dimensão. E aí eu começo com você, Edu, dessa vez. Barato, custo. O que é mais barato, internalizar ou fazer com alguém? Basicamente, se você for pensar de uma forma mais superficial, é matemático, é mais barato ser interno. De uma forma geral, sobre o headcount, considerando que você vai ter o mesmo nível de profissional, a agência, ela precisa pagar impostos, ela precisa ter a margem dela, e, então, termina sendo mais barato você internalizar. Eu já operei das duas formas. O que eu percebo é que tem um custo escondido de operar internamente e que, muitas vezes, você não consegue botar nessa conta fria do papel. É o custo, por exemplo, do treinamento dos funcionários. É o custo de você perder um funcionário e você não conseguir repor ele rápido. a gente é uma empresa grande, a gente tem processos de contratação, esses processos de contratação demoram um tempo. Se você tem um time que, como a gente trabalha sempre com times em chute, você perde uma pessoa, isso pode gerar um impacto no resultado sensível. No final do dia, quando, pelo menos a minha avaliação, quando eu coloco isso na balança, eu falo, por custo, não se deve tomar decisão, porque elas por elas. Porém, se você está em um momento de crise, se você precisa economizar, e isso já aconteceu em determinados momentos da minha carreira, que eu tive uma ordem de reduzir o orçamento de marketing. Fui vendo onde é que eu consegui economizar e essa era uma das linhas que era possível fazer no curto prazo. Mas, novamente, olhando o contexto e a decisão que você tem que tomar. Perspectiva diferente? Eu não podia concordar mais. Eu acho que, quando a gente fala de serviço de marketing, a gente está falando de gente. Esse é o verdadeiro custo. A gente está falando do custo de pessoas e o custo de pessoas, enfim, pessoas boas, profissionais bons, são caros. Enfim, tanto numa agência quanto numa empresa, eu acho que os desafios da contratação são os mesmos. A diferença é que, numa agência, a gente só tem esse tipo de profissional. Então, a gente acaba tendo uma gordura no talento e uma possibilidade de treinamento desse talento. A gente consegue pegar a gente júnior lá da faculdade, a gente tem tempo, a gente tem como treinar, a gente tem como dizer que ele está errado, porque dentro de uma empresa muitas vezes ninguém fala que o cara está errado. Então, a gente consegue treinar, consegue pegar o cara júnior. Às vezes, a empresa precisa ter gente muito sênior, não tem espaço para ter gente muito júnior, você não pode ter essa gordura. E o fato de não ter uma gordura, como o Edu bem falou, na hora que você perde um funcionário, o custo acaba sendo muito alto. E, por último, mas não menos importante, um bom parceiro, um bom fornecedor é aquele que o seu custo some no final do dia, onde o valor desse parceiro não faz parte da conversa do dia a dia. O quanto você me paga de FII ou de comissão para eu administrar o teu marketing, ele nem faz parte da conversa, ele não é pauta, porque ele está diluído no valor que você entrega dentro de um trabalho. Então, se você tem meta alinhada, se você tem, enfim, objetivos alinhados com o cliente, dificilmente o custo é pauta de discussão. A gente conversou muito pouco antes, então, eu vou te falar, você concorda com ele, não é? Eu concordo com o Edu. Se eu tivesse que escolher um, eu discordo. e eu te explico o porquê. E aí, no caso do... E eu estou escopando especificamente em conhecimentos, não conhecimentos novos somente, mas conhecimentos não maduros, não estabelecidos, onde os dois pontos... Na verdade, a gente está concordando. Não estou discordando. Onde os dois pontos levantados, que é o onboarding e a retenção, eles são fora da média. Eles demoram muito mais tempo para você fazer o onboarding, e a retenção desse público, desse pessoal, desse tipo de talento interno, é muito difícil. A experiência que eu tive, como se imou, por exemplo, de internalizar cientistas de dados, foi horrorosa, foi horrível. A gente tinha lá 10, 11 pessoas onde a atração era de a cada dois anos. Porque é difícil da carreira para esse pessoal fazendo uma única coisa. Verso quando você está, talvez, num fornecedor, ele consiga ter uma amplitude maior. Então, de novo, acho que a gente está concordando, talvez só colocando uma... Se é que eu posso, não sendo o panelista da minha opinião. Qualidade. Vou começar com você agora, Paulinha. Eu tenho uma convicção muito... Eu sou uma pessoa de convicções, de opiniões fortes, mas, nesse caso, eu tenho uma convicção mais forte. Eu acredito muito no poder do especialista, do core. Quando minha filha quebrou a perna, eu não levei ela no pediatra dela, eu levei ela num ortopedista. E, por incrível que pareça, principalmente nesse mercado de e-commerce, a gente vê muita gente de perna quebrada indo no clínico geral, inventando um remedinho caseiro em casa para resolver a perna quebrada. E a verdade é que o poder da especialização, nesse caso, ajuda muito. Eu não acredito que a gente consiga entender muito de tudo. Eu acredito que a gente consiga entender muito de algumas coisas. E a gente tem um foco, o nosso core business é entender de marketing digital. O core business do Magazine Luiza é cadeia de distribuição, é varejo, é negociação. Então, eu tenho muito essa discussão de foca no teu core e deixa que eu estudo. É muito complicado, o mercado é muito dinâmico, ele muda o tempo todo. A gente está lá o dia inteiro estudando só isso, fazendo só isso, com foco, e, nesse caso, o foco é o melhor aliado que vocês podem ter. Então, em termos de qualidade, eu realmente acredito que o nosso conhecimento horizontal de mercados diferentes, mais vertical na disciplina de marketing, ele acaba sendo um bom diferencial. Bom, acho que aqui eu vou discordar parcialmente, Paulinha. Acho que aqui a maior parte das pessoas que estão aqui que são varejistas são varejistas de e-commerce. Eu acredito que é core nosso gerar tráfego, trazer clientes para dentro do site. Isso é a atividade básica da nossa operação. um dos maiores indicadores de sustentabilidade de um e-commerce é a relação entre o custo de aquisição e a margem de contribuição. Se você tem um custo de aquisição maior do que a margem de contribuição, você vai gerar venda, só que você vai consumir caixa e você não vai ter sustentabilidade. Então, ter um time que é competente, que é especialista em trazer, em gerar tráfego, seja através de SM, seja através de SEO, que é especialista em conversão através de um time de user experience e todo o time de BI e de analytics, para mim é uma condição de sobrevivência de um negócio como o nosso. Seja pequeno ou grande, de alguma forma essas competências têm que estar dentro. Porém, para formar esse time, para que esse time chegue nesse nível de competência, ele precisa aprender. e aprender não são disciplinas fáceis de aprender de forma autodidata, a gente precisa de ajuda para isso. E toda a minha carreira, a relação com a agência que eu tive foi uma relação muito de aprendizado, onde a agência, por ter experiência através de várias indústrias diferentes, muitas agências, elas têm pares fora do Brasil, conseguem aportar muito conhecimento para a gente, para o nosso time. Então, na primeira resposta eu falei, eles ajudam a gente muito na execução. Agora estou falando, eles ajudam muito a gente na inspiração, no aprendizado. O que eu falo ali, aquela tática, a estratégia do dia a dia, ela está muito com a gente, mas eu acredito que tem um papel sim das agências nesse aprendizado. Mas a competência eu tenho que ter dentro de casa. Você vê espaço para as agências melhorarem, ou as agências na tua experiência que você tem conversado, agências, parceiros, para trazer essa qualidade especialista que a Paula também comentou como algo que tem muito valor. Você tem visto isso, por exemplo, especificamente varejo, o quanto que... Eu vou... Bom, trazendo um pouco aqui, eu acho que, trazendo um pouco da minha experiência, e aí eu tenho que separar um pouco do que são as agências nativas digitais daquelas agências tradicionais que têm uma área digital. O meu entendimento, e aí uma visão particular, era que essas agências nativas digitais, elas sempre foram remuneradas pela performance que elas atribuíam, pelo headcount, e nunca teve uma agenda diferente dessa. Então, isso fazia muito parte do... Eu confesso que as agências que eu trabalhei cumpriram muito bem esse papel. Quando você vai para agências mais tradicionais, que têm outras formas de remuneração, isso às vezes fica um pouco mais... um pouco mais nublado. Eu quero deixar ainda um tempinho para perguntas para o pessoal. Carreira. E aí eu digo carreira quando eu digo carreira, não só o exemplo que eu acabei dando, como é difícil, às vezes, algumas funções que hoje são novas dentro da organização de marketing, principalmente todas que são relacionadas a dado, e ao avanço do dado, de análise, criação de clusters de comportamento, os cientistas de dados, às vezes uma pessoa de tecnologia, de plumbing, de conexões, que são bichos estranhos na organização, a gente tem um pouco mais de dificuldade da carreira. Mas e para o próprio CMO? O quanto que... O quanto que tem uma certa influência você ter parte da sua operação sendo executada, operada por outros, versus interno? E a pergunta minha que eu estou comentando é porque eu também ainda vejo em algumas organizações definição de poder, definição de carreira, ainda está atrelada à quantidade de pessoas na organização que estão debaixo do FTE. Independente da definição de poder, o quanto que você acha que o... No teu caso, que você conseguiria avançar na tua carreira com a ajuda de parceiros? E, no seu caso, o quanto que você acha que vocês conseguem ajudar o CMOs em suas carreiras, além de simplesmente ser o... Que é a definição de parceiro real. Mas daí você está olhando a carreira de uma pessoa só na cadeia. O que quem for. Só do CMO. O que quem for. Tem que olhar... Pode abrir o quanto que for. Eu acho que tem que olhar a cadeia de carreira como um todo. Não tenho a menor dúvida, realmente, nunca tinha pensado por esse aspecto. Quer dizer, o quanto as pessoas tem embaixo, às vezes, é relevante. mas eu já vi cada caso. É tão maluco. Esses tempos eu fui em uma startup para falar de e-commerce. E aí eram dois carinhas. Eu fui como mentora da Endeavor. Não tinha nada a ver com o Blinks. E eram dois caras inteligentíssimos. Um veio de Harvard, outro veio do MIT. E os caras abriram e-commerce, um negócio e tal. E tinham contratado um diretor de marketing para tocar, principalmente, marketing de aquisição do e-commerce. Eu lembrei disso você falando. Aí eu fui lá como mentora. Eu falei, vamos ver o teu analytics. Porque eu acho que o analytics para um e-commerce é um retrato tão gostoso. Você se analisa, você consegue ter tanta história ali dentro. Quando eu abri o analytics, eu quase caí dura. Tinha coisas absurdamente mal resolvidas. E eu chamei essa pessoa de marketing, de confiança dos empreendedores. Nesse caso, era uma operação pequena. Eles eram CMOs, empreendedores, tudo. E eles tinham entendido dessa pessoa, de confiança deles, que era o funcionário interno deles e do time dessa pessoa, uma verdade errada. E não tinha ninguém ali para corrigir a pessoa dizendo que aquela era uma verdade inverdadeira. Ela era uma mentira sem cabimento. Para vocês terem uma ideia, a pessoa tinha convencido os empreendedores que o comportamento de compra daquele produto específico, a pessoa começava no trabalho e só fechava em casa depois que falava com a mulher ou com o marido e por isso que o analytics não conseguia traquear a venda direito. Sabe um negócio nesse nível de absurdo? E aí você não consegue nem como explicar para o CMO ou para o empreendedor, nesse caso, que ele está sendo enganado pelo time interno. Então, o problema de você ter um time interno pequeno, enxuto, é que você cria algumas verdades absolutas que não são verdadeiras e você, como CMO, pode ser pego desarmado nesse aspecto. Então, ter parceiros de confiança que o mercado já chancelou ajuda bastante também a você ter confiança do que você está apresentando para cima como CMO. Em termos da galera que está trabalhando dentro de marketing, a experiência que eu tenho é que o pessoal se entedia muito fácil, principalmente essa geração nova. Então, você também ter esses funcionários cuidando de um cliente único, de um business único, se a pessoa quer trabalhar em marketing, fazer uma carreira em comunicação, provavelmente ele vai se inspirar mais em crescimento de carreira dentro de uma agência. Já se ele quer ter uma carreira mais executiva, eu já acho que as empresas têm armas melhores para você poder reter um talento como o equity, como um plano de carreira mais estruturado, mesmo que mais lento, mas sim um plano de carreira um pouco mais estruturado. Então, nesse caso, depende muito mais de que carreira a pessoa quer seguir do que necessariamente se é melhor um ou outro. Dividindo aqui um mais do ponto de vista do CMO e do time, do ponto de vista de time, acho que eu concordo a progressão de carreira para um profissional de marketing em uma agência. Ela pode ser mais rápida, não necessariamente ela vai ser mais longe ou vai mais longe, mas ela pode ser mais rápida porque uma agência é mais horizontal, ela tem mais contas, então ela tem maiores possibilidades de crescer diagonalmente. Lá na nossa estrutura a gente tem uma estrutura que enxuta para um entrar e um tem que sair. A gente tenta escalar o nosso negócio sem ter que escalar time. Atualmente, o nosso head de marketing é um cara que entrou como estagiário, fez a progressão dele todo dentro da companhia. A gente tem um time que tem uma longevidade, um time maduro. Então, acho que tem a possibilidade sim de crescer, tem a possibilidade sim de andar também, de mover para outras áreas do negócio, da empresa, se quiser para uma área comercial ou para qualquer outra área, mas em termos de velocidade talvez seja mais rápido na carreira. Falando um pouco de CMO e respondendo um pouco a sua pergunta, eu fui um CMO que caiu meio de paraquedas. minha formação, eu trabalhei muitos anos na área financeira, depois fui para a área comercial e depois fui parar no marketing como CMO. Então, achar que ter muita gente era bom nunca fez parte da minha formação. O contrário, o que eu acredito é assim, como é que a gente consegue dar o maior resultado com uma estrutura eficiente para isso, escalando sem ter que aumentar a headcount. Eu acho que qualquer pessoa em qualquer área, não só o CMO, que acredita que ter muita gente embaixo é um degrau para crescer dentro da organização, vai tomar um tombe em algum momento. Até porque você tem uma responsabilidade sobre o resultado total da empresa e sobre aquelas pessoas que estão com você. Você construir um resultado em cima de muita gente que não é sustentável, depois você vai ter que tomar as decisões que você não quer tomar. Então, acho que não deveria ir por aí, nenhum CMO, nenhum outro dirigente devia ir por esse caminho. pegar a última aqui para a gente ter um pouquinho de tempo até de ter as perguntas das pessoas, quem tiver alguma pergunta que esteja vivendo exatamente, inclusive, essa situação, internalizo, não internalizo, ou essa é a hora de fazer uma pergunta até de cenário específico para a gente poder dar opinião. Cultura, final, como é que é a incorporação da cultura, a disseminação da cultura em um time misto, em um time 100% terceirizado ou 100% interno? Como vocês veem essa questão de cultura? Bom, acho que, primeiro, cada empresa tem a sua cultura, seja a agência, seja, no nosso caso, o Magazine Luiza, tem uma cultura, é uma cultura forte. Aquelas empresas que não têm cultura, é bom procurar, porque sem cultura é difícil progredir. A cultura é aquilo que liga as pessoas no teu propósito e mantém elas trabalhando com a gente. Se você tem parceiros, de uma forma geral, que, de alguma forma, têm um antagonismo em relação à cultura que você pratica, não vai dar certo. Então, acho que, no processo de escolha de quem vai trabalhar com você, é importante que não seja só baseado na planilha, que você realmente conheça as pessoas com quem você vai trabalhar, se essas pessoas, de alguma forma, comungam com aquilo que você acredita, que vão estar comprometidos com o teu negócio, acreditando no seu negócio para que a gente tenha resultado. Não precisa ter a mesma cultura, mas tem que ter um respeito e, no mínimo, um alinhamento de valores. Eu concordo e eu acho que a grande pergunta, que eu acho que isso que está por trás de ter colocado esse item nesse painel, é, putz, eu tenho uma cultura tão minha e eu vou contratar uma agência, um fornecedor, um parceiro, enfim, que tem uma cultura tão diferente da minha, como é que isso pode dar certo? E a verdade é que, lógico, nós, como provedores de serviço, a gente tem que ser maleável, a gente tem que se adaptar a diversas culturas, senão eu vou morrer de fome. Então, eu atendo Ambev e atendo Google. Vocês podem imaginar o quanto a cultura de Ambev é diferente da cultura do Google. e, por isso, a gente como parceiro, a gente como empresa, e aí, me colocando o chapéu de empresa, de empresária mesmo, eu preciso ter minha própria cultura para poder servir a diferentes mercados, a diferentes culturas. E a nossa cultura, por exemplo, na Blinks, a gente conversa muito sobre isso, eu estava até falando com a minha sócia, a gente ouviu isso do Facebook um mês atrás, mais ou menos, uma frase maravilhosa, que eles falam Culture eats strategy for breakfast. eu acho essa frase incrível, porque, realmente, sem cultura, Edu, foi bem o que você falou, é melhor sair correndo atrás de uma cultura, porque, se você não tem uma cultura bem definida na sua empresa, não adianta desenhar milhões de estratégias que você não vai conseguir sair do outro lado. Então, qual é a nossa cultura como provedor de serviço, como fornecedor? E a gente tem uma cultura muito clara, que é simplesmente se importar com o outro. Quando você se importa, é uma palavra que em inglês às vezes faz um pouco mais de sentido, mas, quando você se importa com o outro, seja em qualquer aspecto, você quer deixar o outro feliz. Essa é uma boa cultura de um provedor de serviço. Você não quer magoar, você quer trazer o melhor resultado, enfim, você quer deixar o outro feliz. E a gente se importa, a gente se importa com os funcionários, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. Então, isso faz toda a diferença. E aí a nossa cultura consegue se sobrepor às diferentes culturas dos clientes que a gente atende. Resolve 100% dos casos? Não. A gente já perdeu cliente por ter... Eu ia perguntar exatamente se teve algum momento que cultura foi um problema... Sim, já foi. A gente já perdeu cliente porque o outro lado tinha uma cultura de micromanagement. A gente já perdeu cliente, já abriu mão de cliente porque o outro lado tinha uma cultura de esmagar prazo de pagamento. Então, assim, existem culturas que criam obstáculos e aí, de novo, indo pro que o Edu falou, é que iam contra valores que a gente acredita. Então, sim, existe um problema. Se existe um choque tão grande de cultura entre as empresas, sim, pode ser um impeditivo de trabalhar junto. Gente, a gente tem ainda mais 10, 15 minutos. Eu queria agradecer o tempo que todo mundo ficou, mas deixar aberto pra gente responder a qualquer tipo de dúvida. Tem uma série de perguntas aqui. As meninas estão passando com o microfone pra gente poder compartilhar um pouco. Boa tarde. Meu nome é Ítalo, eu trabalho nos Resorts Salinas. E eu, na verdade, queria fazer uma pequena provocação, puxando um pouco o que a Paula falou. Você falou com relação à especialização técnica do profissional que fica na agência. E eu tenho a experiência dos dois lados. eu passei um tempo trabalhando em agência e agora eu trabalho com o cliente. A gente tem uma agência que presta o serviço, mas a parte de mídia, por exemplo, agora é feita internamente quando eu assumi. E aí, meu questionamento é a questão técnica da agência, ela também não é suprida com o conhecimento do produto, você estando interno, que eu acho que casa um pouquinho com o que foi falado também no caso da Magazine, que eu internamente trago a bagagem técnica e continuo buscando o conhecimento técnico, mas hoje eu vejo um apropriamento com relação ao produto que eu não conseguia ter na agência, por eu ter que lidar com vários produtos, por eu ter diferentes situações, então poder ter uma dedicação integral àquele produto específico. E hoje, eu dedicando todo o meu tempo a ele e suas variações, eu consigo sentir, pelo menos, uma propriedade muito maior dentro daquele universo em que eu estou atuando. então, assim, você acha que uma coisa compensa a outra ou não? Eu acho que elas são absolutamente complementares, obrigada pela pergunta, e quando você fala de especialização técnica, é muito interessante, a gente está partindo do princípio que ela é estática, e a verdade é que no nosso mercado, principalmente no digital, o dinamismo que você tem que aprender tudo de novo é gigante. Eu brinco que uma das coisas que eu mais gosto no nosso mercado é que eu aprendo tudo de novo todo ano. Então, assim, como é que você consegue ter uma especialização técnica em marketing digital se você está olhando o teu próprio negócio como core? Então, eu acho que é complementar, só funciona, e lembrando, estava lembrando agora de um cliente que eu fechei essa semana, que na hora do fechamento ele falou, está bom, Paula, está fechado, vamos trabalhar juntos. O que eu preciso fazer do meu lado para essa parceria ser um sucesso? Eu quase desmaiei, eu falei, me belisca que eu estou sonhando, dificilmente um cliente me faz esse tipo de pergunta, mas você complementa, porque eu não vou ser especialista no teu negócio, eu vou ser especialista em marketing digital. Então, a parceria significa que os dois lados têm que contribuir, a gente sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Mas o mais importante da tua pergunta para mim é a gente entender que não adianta você ter uma capacidade técnica estática, ela precisa ser o tempo todo atualizada, e aí o acesso que a gente tem à informação de atualização acaba compensando bastante, não conhecer tão bem o produto. Obrigado, Paula. Olá, boa tarde. Meu nome é Silvano, sou de Santa Catarina. A opinião de vocês por uma equação, a resolução de uma equação que acontece muito com a grande maioria de nós, que somos pequenos e-commerce e pequenas agências. O pequeno e-commerce é muito limitado em recursos humanos, então ele não tem tempo para fazer a parte de marketing digital bem feita, mas também não tem recurso para contratar uma agência. E a agência, do outro lado, ela não consegue ter esse pequeno cliente porque não remunera ela da maneira que ela precisa receber, e os dois ficam em dificuldades. Qual é o caminho para resolver essa difícil equação? Acho que eu posso começar a tocar. Existe um, e a gente tirou do contexto aqui, mas acho que é um negócio que está acontecendo na indústria de tecnologia como toda, que é a integração de serviços dentro de uma determinada tecnologia que você consome como tecnologia, mas como serviço. Eu quero dizer que antigamente a gente comprava lata e servidores, hoje você compra esse poder computacional na nuvem. O que antes você comprava um serviço de envio de e-mail para integração, implementação, hoje você compra uma funcionalidade para envio de e-mail, para o tagamento, para campanhas, etc. Vai existir, e cada vez mais a gente começa a ver, players na indústria que oferecem os mesmos serviços, talvez mais horizontais, com menos customização, mas cada vez mais self-service. Então a necessidade de você usar um parceiro, usar uma ajuda de aceleração, ela é sempre proporcional ao tamanho do problema e quantidade de dinheiro que você pode investir da ajuda. A boa notícia é que toda essa convergência de tecnologias, elas começam também a oferecer outras modalidades de ajuda, que não obrigatoriamente elas são baseadas em homem-hora. da mesma forma que vocês como indústria, vocês como varejo, vocês estão sentindo o negócio de vocês sofrer certa disrupção, as empresas de serviço também, porque a gente começa a ver tecnologias que requerem uma necessidade de especialista cada vez menor, uma necessidade de integração cada vez menor. Então, para ser super pragmático na resposta, eu olharia para opções onde você tem, de fato, serviços que você pode consumir em self-service e aqueles que você não pode para não sair como é que você sai dessa esquina, é escolhe um seja profundo e seja muito bom e excelente com a ajuda de um parceiro em um grande tema, ao invés de espalhar potenciais, pequenas ajudas quando a qualidade é tão importante. Mais alguma pergunta? Gente, a gente vai estar logo depois, a gente está com o tempo certinho. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Paula, obrigado, Edu. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado. 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 Obrigado.